Vou experimentar aqui o peixe, pra ver se tá gostoso, tá cheirando, viu? E tem uma pimenta que eu botei aqui pra você chorar, menino, tô com medo de chorar com a pimenta. Hum, lasquei-me, viu? Vai, minha Nossa Senhora. Meu Deus do céu. Jesus amado, a bicha tá ardendo, ó. É até rosa. Arde não, ela fez é queimar. E agora? Vou falar pra minha mãe. Gente, pela misericórdia. O peixinho tá uma delícia. E essa pimenta também. Eita. Mostra aí, Tana Rita, a pimenta. A bicha tá brava, acho que ela tem umas... Olha aí, gente, ó. Falha, meu pai. Eita, a bicha tá queimando. Cajuzinho, né? Cajuzinho, cebola, alho, não sei, umas mil quantidades de pimenta. É, irmãozinho. E a pimenta amorescinha. E a pimenta amorescinha, vai. Tá queimando, ó. Tá ardendo. Botei uma colher cheia de pimenta. Eu não vou chorar. Não vou chorar, tá? Uma delícia, ó. Tá gostoso, tá? Aprovado, nesse modo, a gente tem uma mão de fada. E o peixinho, olha. É mandinho, né? É, mandinho e ela. Divino. Fala bem aqui pra vocês. Ai, Maria, tá aqui. Olha, acha que eu tô suando? Sério, ó. As minhas clientes perguntando se eu tô no brilho. É.